Bem, pessoal, como eu tinha falado, que o chucrute solta água, ó, ele fermenta, ó, fiz dois vidros, e ó, eu coloquei aqui uma bacia nele, daí o que que acontece? Ele fermenta. Bem, pessoal, ó, eu fiz o vídeo fazendo chucrute, daí eu havia mencionado que o vidro solta água, que tinha que colocar num lugar aonde que ele pudesse vazar a água, porque ele fermenta, ó, mexer com ele, vai soltar umas bolinhas, ó, olha lá. Tá vendo? Aqui assim, aí ele fermenta, ó, aqui, ó, dá de ver o que escorreu a água, ó, e ali tá água, ó, daí eu pego, eu deixo aqui com uma bacia, ali pode molhar, não tem problema, aí eu venho, lógico que eu deixei um pouco mais pra fazer o vídeo, né, mas se não, todo dia tem um pouquinho de água, eu pego, tiro e deixo ele ali, ó. Até ele ficar bom, ó, no vídeo não dá de ver, mas ele já tá ficando um pouco amarelo, assim, o repolho, né, não tá mais aquele branco, mas aqui olhando pela câmera ainda tá branco, mas assim, olhando no vidro em si, já tá mais amarelo. Mas assim, eu vou filmando todo dia um pouco, aí vocês vão, vai vendo que tá escurecendo o repolho, tá começando a ficar amarelinho, é, não dá de ver, na câmera não aparece mais, assim, olhando no vidro, já dá de ver que o repolho já tá mais amarelinho. E assim, todo dia e eu, todo dia não, uma vez por semana eu vou ir filmando pra vocês e acompanhem. Valeu! Bem, pessoal, aqui agora aconteceu uma coisa que eu aproveitei pra filmar, pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui não tem água, aqui tem água, ó, dá de ver. O que que vai ter de fazer? Vai ter de pegar, abrir o vidro, amassar novamente, socar bastante, até que dê água de novo, porque senão o chucrute vai estragar. Ó, como eu disse, né, ó, vazou, ó, tá vendo, ó? Ó, vazou um pouco de novo, como eu deixo aqui na rua, tem poeira, né, daí fica assim, ó. Não tem problema, porque tá dentro da bacia, tá dentro do vidro, chucrute, esse ali não estraga. Aqui é só o líquido que corre, e daí com a poeira, daí fica assim. Mas aqui, ó, o importante é aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou socar bastante, até soltar líquido de novo, depois eu venho e mostro pra vocês. Bem, pessoal, aqui, ó, lógico que agora ele não vai encher de água até aqui em cima, por quê? Porque ele já fermentou bastante, ó, só mais alguns dias ele já vai tá pronto, mas assim, ó, aqui, ó, dá de ver bem que o chucrute, aí aqui eu botei uma tampa plástica, né, que tá separando, ó, aqui ainda tem chucrute, ó. E esse tantinho aqui é de água, ó, aqui vai ficar sem água, com certeza, vai ficar sem água. Por quê? Porque não tem mais tanta água pra ele, pra chegar até lá em cima, mas o chucrute em si tá com água em cima dele, ó. Aí sempre tem que ficar de olho, sempre tem que tá olhando. Aqui no vídeo não mostra, no celular não mostra, mas aqui pra mim, eu já vejo que ele tá bem amarelo. Mais alguns dias ele vai tá pronto. Ele vai tá pronto, só mais uns, uma semana, mais tardar, uma semana ele vai tá pronto. O meu chucrute, ó. Tá aí, ó, abaixei ele, ó, apertei novamente, botei meu copo ali de novo, apertando. Aí eu coloquei uma tampa, porque o meu copo não dava mais na altura, porque eu apertei mais, né, daí eu botei uma tampa. Eu não, né, o Alaerto, pra falar a verdade, que eu não consegui, quem botou foi o Alaerto pra mim. Verdade é essa, o Alaerto que botou pra mim. E daí, tá ali, ó. Valeu? A próxima vez eu creio que eu venho mostrando pra vocês o chucrute pronto. Não vai mais ter o que mostrar. Abraço, fique com Deus. Bem, pessoal, aqui tá o meu chucrute pronto, ó. Eu esqueci de gravar ainda dentro. Mas tá aqui, ó. Ele fica com nada, ele fica com bem pouquinha água. Esse aqui ainda tem bastante, ó. Ele fica com bem pouquinha água, porque daí você só pega e tira e coloca na sacola, na sacolinha plástica, assim, ó. Eu fiz dois pequenininhos e dois maiores. Pra esses aqui, se vir alguém, eu tenho um pacote maior. Se não, é só eu e o Alaerto em casa, daí esses pequenininhos dá pra, uma vez pra nós. Ali tem mais, né, que tá curtindo. Que foi feito no mesmo dia, mas a diferença na câmera talvez não dá de ver. Mas esse aqui tá bem mais amarelo que esse. Então daí você, o que que vai fazer? Vai abrir o vidro, vai sentir o cheiro, vai sentir o gosto. Ali você vai saber se o chucrute tá pronto ou não tá. Vê, ali eu botei duas cabeças. Olha quanto rendeu. Duas cabeças de repolho, quanto rendeu. Então, é barato comprar? Não sei, cada um sabe. É barato. É mais prático. Mas se você tem repolho em casa à vontade, por que não fazer? Que também sai mais em conta. Então, assim, é o que eu faço. Como eu tenho bastante repolho plantado, a gente faz chucrute. A gente come salada, né? Mas quando tem sobrando, a gente faz chucrute e deixa guardado no freezer. Valeu, pessoal. Bora lá. Tchau. Tchau.